O Ministério Público do Piauí ofereceu denúncia contra os três acusados de matar a estudante de medicina Flávia Sampaio baleada durante uma tentativa de assalto na Avenida Homero Castelo Branco, zona leste de Terezina, em fevereiro deste ano. Flávia estava no carro com o namorado quando três criminosos chegaram e anunciaram o assalto. O rapaz teria tentado sair de ré e os assaltantes atiraram. Foi oferecida denúncia contra Francisco Emanuel dos Santos Gomes, Antônio Cleilson Barbosa Silva e Denilson Weviton Santos Nicolau. O Ministério Público denunciou os três acusados pelos crimes de latrocínio consumado, latrocínio tentado, associação criminosa, receptação e adulteração de sinal identificado do veículo. Somadas às penas máximas para cada um dos denunciados pela prática desses crimes, podem chegar a 63 anos de prisão.